Ser tentado não é um problema, é uma certeza. Agora, buscar a tentação é, no mínimo, burrice. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso basta que você se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, ative as notificações, o que mais que você faz? Compartilha esse vídeo se ele te ajudar e dá uma passadinha aqui na descrição, onde tem links pras minhas redes sociais, pro meu curso, meus cursos, tem mais de um aqui, e também pra adquirir a sua Bíblia 365, que a gente faz reflexões aqui no canal, na medida do possível, todos os dias, então, você pode fazer tudo isso quando você faz essas coisas, você se torna parte um pouco aqui do canal também, ele se torna um pouco propriedade sua, mais ou menos como um livro, quando eu escrevo um livro, o livro é meu, quando você compra, ele é um pouco seu também, né? Ah, é o meu livro, mas foi o Victor que escreveu, então o livro é dele, enfim, entendeu a lógica, entendeu? É isso aí, com uma diferença, você não paga pelo vídeo, olha só, então, só o que eu te peço, compartilha, deixa um like, sei lá, alguma coisa do gênero, e hoje a gente vai falar sobre tentação. 31 de outubro, sim, dia da reforma protestante, e pra falar sobre tentação e reforma protestante, eu queria chamar como ajuda a figura de Martinho, não o da vila, o Lutero, sim, Martinho Lutero, ele fala uma coisa que é muito verdadeira sobre tentação, ele diz o seguinte, que é inevitável que o pássaro voe, você não consegue impedir o pássaro de voar, mas você consegue impedi-lo de montar um ninho na sua cabeça, assim é com a tentação, você não consegue impedir a tentação de acontecer, mas você consegue evitar algumas situações nas quais a tentação acontece, e mais do que isso, né, você pode evitar que a tentação persista ali junto contigo, mais ou menos essa é a ideia. A frase que eu falei no começo do vídeo, que é, ser tentado não é um problema, é inevitável, mas buscar a tentação é no mínimo burrice, é uma frase que eu disse uma vez pra um amigo meu, quando eu tinha, sei lá, uns 20, 21 anos, e ele tinha um passado de vida de igreja, e depois tinha saído e tava voltando, e lidando com essas questões, em especial em relação às mulheres. Olha que tentação, clichê pra um garoto, sei lá, de 20, 21, 22 anos, sei lá, era mais ou menos essa a idade que a gente tinha na época. Então, toda essa questão diz respeito a por que correr riscos, tá? Por que correr riscos? E diz respeito também a legalismo, porque, infelizmente, a gente tá vivendo um tempo, que eu não sei se já foi muito diferente em algum momento, no qual existe uma percepção de que a mera possibilidade de estar suscetível a ser tentado já é em si mesmo uma queda, em si mesmo, né? Possibilidade é em si mesmo. Em si mesmo é uma queda, e de fato não é. A gente vai olhar pro texto bíblico e eu vou mostrar isso pra você. Livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 18, Diz assim o autor desconhecido de Hebreus a respeito de Jesus, evocando um episódio que você deve conhecer. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Aqui a alusão do autor de Hebreus se dá em dois aspectos. Primeiro, evidentemente, é o episódio em que Jesus é tentado por Satanás. Então, evidentemente, parece haver uma alusão a esse episódio específico. E uma outra alusão à oração dominical. Não nos deixes cair em tentação, certo? O problema é cair, não é ser tentado. Quando você ora na oração dominical, a ideia é precisamente essa. A ideia é precisamente essa. Eu tô com problemas de gênero aqui, hein? É, o pessoal da esquerda que me contaminou. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, concordância no português, às vezes nos prega peças. É precisamente comentando o pedido de não nos deixar cair em tentação que Lutero fala a tal da frase do pássaro, que é inevitável que o pássaro voe. Você não consegue impedir um pássaro de voar. Você consegue impedi-lo de montar um ninho na sua cabeça quando ele vai comentar a oração do Senhor, a oração dominical, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o famoso Pai Nosso. É quando ele comenta isso que Lutero diz, precisamente essa frase. Você não impede o voo do pássaro, mas pode impedir que ele monte um ninho na nossa cabeça. E o fato é que Jesus pode nos ajudar nas nossas tentações, conhecendo de perto aquilo que é a tentação, porque ele próprio foi tentado. E, portanto, se Jesus foi tentado, ser tentado não é o problema. O problema é ceder à tentação. O problema é viver muito próximo dela. O problema é estar enamorado da tentação. O problema é estar enamorado da tentação. Portanto, não deixe que o líder religioso implante uma culpa na sua cabeça só porque constantemente você percebe que o pecado está à espreita e que, de repente, você pode cair nele. Não viva uma vida sequelada pela manipulação religiosa que te faz um paranoico. Não viva uma vida assim. Ser tentado é normal. E eu vou dizer mais. Se você está percebendo a tentação, isso é um bom sinal e não um sinal ruim. A pessoa que não percebe a tentação, estou vivendo longe da tentação, nem estou sendo tentado, essa pessoa, na verdade, é a pessoa que já está tão imersa no pecado que a tentação aparece e ela nem percebe que existe. A percepção da tentação é, na verdade, uma coisa boa. Enquanto a tentação é, de fato, ruim e desagradável, existe um lado dessa coisa que é a percepção de que a tentação está acontecendo que é uma coisa boa. É sinal que você está acordado, que você está de olhos abertos, que você ainda percebe aquilo que é mal. A tua consciência não está cauterizada. Por outro lado, o fato de você ser livre, liberto, o fato de você ser perdoado, de Deus te amar nos seus pecados, como ama a mim, não deve dar a você nem a mim a predisposição de achar que está tudo bem nesse mundo. Tentação é algo sério e, fundamentalmente, é algo sério porque Deus nos ama. Como assim, Vitor? Do que você está falando? Sabe por que Jesus nos ajuda nas nossas tentações, assim como ele foi tentado? Porque ele sabe que cair em tentação é um prejuízo para você. Por que o pecado é pecado? Porque quando você o comete, a tua vida piora. E a vida de outras pessoas ao teu redor também. Portanto, Deus quer que você fique distante do pecado, não porque ele é um tirano que quer te privar dos prazeres. Não. Deus te quer longe do pecado porque ele te ama e ele sabe que isso é melhor para você. Como eu disse em uma pregação recentemente, está longe de ser uma escolha pela privação de algo agradável. Mas é, na verdade, a escolha entre dois tipos de vida e de mundo. Uma controlada pelo Império, por Roma, por Satanás, pelas tentações. Roma no sentido do Império Romano do primeiro século. Outra, governada pelo Reino de Deus, desejável, agradável, maravilhoso, perfeito, que virá e que hoje experimentamos por meio da vida de quem é santificado pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a tentação é inevitável, mas dá para você evitar que ela construa um ninho na sua cabeça. Se é inevitável, não se sinta culpado por ela. E saiba que viver distante dela é algo maravilhoso, porque é o plano de um Deus amoroso para a sua vida. Esse era o meu recado para hoje, no dia da Reforma Protestante, que nos dá testemunho de um Deus gracioso, que escolheu nos amar, apesar dos nossos erros e das vezes que caímos em tentação. Das próximas vezes, saiba, Jesus está com você e Ele pode te ajudar na sua tentação. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto